Fala galera, beleza? Eu tô de volta aqui com mais um vídeo e dessa vez aqui voltando com mais um vídeo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution E bora lá então continuar aqui em Fugas Ninja, criação da Akatsuki, bora lá continuar então No último vídeo a gente começou, é... a gente ia começar a luta do Itachi vs o Deidara, né? Nesse episódio a gente vai fazer essa luta aí e bora lá Eu vou pular esse vídeo porque no último episódio já teve esse vídeo mostrando o que aconteceu Pra quem não viu é só ir lá na playlist e ver, beleza? Só pra não ficar repetitivo os vídeos aí Então bora direto pra luta Bora lá Vamos lá Vamos lá Eu eram os vocês mais e mesmo o é vintage stated em seu appeal Olha o que me fala Sem dúvida Tudo bem Vamos tentar destrair ele aqui né O doceano! Ele também foi morto! Doceano! O doceano! O doceano está perdendo! O doceano! Vai, 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 isso Isso Soltar mais um cone aqui Mais um clonizinho aqui Pode ser usado muito bem como defesa, né Vamos aí, campeão Isso Beleza Estamos indo bem, cara Estamos conseguindo de boa Beleza Enquanto a gente tiver essa proteção desse cone aqui, meu amigo, já era pra ele, hein Tem como ele chegar perto da gente não, velho Vai, mano, contra o Itachi, você não tem chance não, velho Fica de buenas, fica de buenas aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Chega perto, mano, chega perto, velho Quero ver se chegar perto de mim aqui Peguei Isso é um erro de alguma coisa Eu tenho um cara que... A gente pode ter que descer, a gente pode ter que descer 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 Vamo, vamo, faz mais uma. Isso, agora vem me atacar, fi. Vem. Aí, fi. Toma aí, ô. Arrombado. Morreu, já era. Isso aí, velho. A Itachi é foda, mano. Beleza. Sasuke parte 1, traje preta, não sei o que. Deidaro, criação da Katsuki. Beleza. Agora provavelmente deve ter um videozinho aí, né? E a próxima luta fica pro próximo episódio. Como vocês sabem, eu tô fazendo uma luta por episódio aí, beleza? Então vamo ver o que vai rolar agora. E aí, se você quiser ver o que vai rolar agora. Desde o início. Quando você viu o carro do Itachi, você já está no mesmo. Vamos lá, acabei parando o vídeo sem querer. Vou tirar uma print aqui. Você é louco, mano. Você é louco, mano. Você é louco, mano. E aí? Muito bem. Como todos estão se juntando. O que é que é isso? A 10? A última vez que o último membro está se juntando. De repente... Orochimã? ... ... ... ... ... ... ... Hã? 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 O que é isso? 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 Eu sou o que é isso. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. Eu sou o que é isso. Esses caras da casa são cabulosos em mano. Sério mesmo. Não é o tipo de coisa simples. Ahahahahaha! O que é isso? O que é isso? O que é isso? o o o se é louco se o cara não morreu nisso aí o pior que eu acho que não morreu não hein o 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 bom galera essa luta vai ficar pro próximo episódio como vocês sabem é uma luta por episódio beleza e é isso aí se você curtiu não esqueça de deixar um like adicionar os favoritos e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo de nenhuma série do canal beleza então é isso aí valeu fui